E recebereis poder, 21 de novembro, é requerido louvor jubiloso, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Orai, orai fervorosa e incessantemente, mas não vos esqueçais de louvar. É próprio de todo o Filho de Deus reivindicar-lhe o caráter. Podeis engrandecer ao Senhor. Podeis mostrar o poder da graça mantenedora. Multidões há que não apreciam o grande amor de Deus nem a compaixão divina de Jesus. Milhares até olham com desdém a incomparável graça manifestada no plano da redenção. Nem todos os que são participantes desta grande salvação se acham limpos neste ponto. Não cultivam corações agradecidos. O tema da redenção, no entanto, é um para que os anjos desejam bem atentar. Será a ciência e o cântico dos remidos por todos os incessantes séculos da eternidade. Não é ele digno de atenta consideração e estudo agora? Não devemos louvar a Deus de coração e alma e voz por suas maravilhas para com os filhos dos homens? Salmo 107, verso 8 Louvai ao Senhor na congregação de seu povo. Quando a palavra do Senhor foi falada antigamente aos hebreus, a ordem foi, e todo o povo dirá, amém. Salmo 106, verso 48 Quando foi levada a arca do concerto para a cidade de Davi, e se cantou um salmo de alegria e triunfo, Todo o povo disse, amém, e louvou ao Senhor. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 36 Esta fervorosa resposta era testemunho de que eles compreendiam a palavra que fora falada e se uniam ao culto de Deus. Há demasiada formalidade em nossos cultos. O Senhor quer que seus pastores, que lhe pregam a palavra, sejam possuídos da energia de seu Santo Espírito, E o povo que ouve não ficará sentado em sonolenta indiferença ou olhando vagamente de um lado para outro, sem corresponder ao que é dito. A impressão assim causada, nos incrédulos, é tudo menos favorável à religião de Cristo. Esses pesados, descuidosos professos cristãos não são destituídos de ambição e zelo quando empenhados em ocupações mundanas, Mas as coisas de importância eterna não os movem profundamente. A voz de Deus por meio de seus mensageiros pode ser uma prazível canção. Suas sagradas advertências, porém, suas reprovações e animações são todas desatendidas. O espírito do mundo os tem paralisado. As verdades da palavra de Deus são dirigidas a ouvidos pesados e a corações duros, impassíveis. Deve haver igrejas bem despertas, ativas, para animar e suster os ministros de Cristo e para ajudá-los na obra de salvar. Onde a igreja anda na luz, haverá sempre satisfeita e sincera correspondência e palavras de alegre louvor. Amém